Eu posso esquecer o rumo de uma pinta Da caminhonete em breca que eu nem vi chegar Eu te dei uma cachorrada, me suja na conta Em qualquer fim de tarde, sem me avisar O coração querido, cortado de esposa Cercado de lembrança de rédeas no chão Aqui nessa campanha tudo é saudade O pinho foi tomado pela capa de paixão Vou prender a fazenda, não quero mais saber Volta para ver longe pra outro país Eu vou prender meu gado, bater uns cavalos E não posso ter os braços que eu sempre quis Eu perdi o pinheiro, que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, o machador não passa Chega o salão, se meia uma fumaça Lembranças que ficaram na última vez Minha moeda pede, se eu acredita A caminhonete branca com o som acabou Vai se perder o mundo e nunca mais voltar Vai rolar o pé Vai terem Não posso esquecer, um pouco mal mentindo Corrindo a caminhonete branca que nem vim chegar O dedão da cachorrada, festejando a falta É qualquer verdade, sem me avisar O coração ferido, o contado de um desfoto Cercado de lembrança de rédeas no chão Aqui nessa campanha tudo é saudade O peão foi tomado pela tarde, paixão Vou vender a fazenda, não quero mais a pena Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até os cavalos E não posso ter nos braços que eu sou feliz Eu pedo e vim para escrever meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o seu gosto e meio a fumaça Reganças que ficaram na última defesa Minha mão ainda tem que ser acreditado A caminhonete branca que o som acabou Cercado de lembrança de rédeas no chão Eu vou vender a fazenda, não quero mais a pena Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até os cavalos E não posso ter nos braços que eu sou feliz Eu pedo e vim para escrever meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o seu gosto e meio a fumaça Reganças que ficaram na última defesa Minha mão ainda tem que ser acreditado A caminhonete branca do sol mata burro Vai se perder o mundo e nunca mais voltar Não posso esquecer, não vou por lá no chino A caminhonete branca do sol mata burro Obrigado, moça! Jovem, moça!